Júlio C10, o rei da claridade E aceito, talvez a história da gente não tá onde tá Porque eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou, nada, você só queria brincar Se não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não falta o esquema Culpa da morena, do beijo da morena Pago o zanfoneiro, bora vim estar Sou eu, João Gomes, pegada de maquilo Podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Porque eu dei pra você tudo Tudo que tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não falta o esquema É culpa da morena, tenha calma, morena Tenha calma, morena Se eu não tô conseguindo dormir Para aí, para aí Sou do Cedés O rei da claridade Minha calma, morena Só mais um, só mais um, só mais um Se você quer alguém em desconto E você queira devido em um sonho Devido em sua vida Dedica essa canção Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir do mar Eu vou pedir pra namorar Você vai dizer que vai pensar Mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra viver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Poder, poder, que tudo vale a pena Júlio C10, o rei da qualidade Eu sou vaqueiro, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Mas você ainda vai ser a minha vida E uma velhinha vai fazer o mel Estrela talva vai cruzar no céu O vento certo vai soprar no mar Pode crer que tudo vai dar certo Eu sou vaqueiro, sonhador Eu sou vaqueiro, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Pode crer que vai dar tudo certo Em nome de Jesus Alô, meu amigo Matuza Suas palavras não me cortam mais Súlio C10, o rei da qualidade Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aquém doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aquém doer No caso eu Eu tô Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse curso Eu saí Vai querer que eu tente o fundo do curso, né? As duas coisas doem Vou ir embora com minha ficha limpa A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aquém doer No caso eu Eu tô Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aquém doer No caso eu Eu tô Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse curso Eu saí Eu vou sofrer Eu vou sofrer Eu vou sofrer Eu vou sofrer Júlio C10 O rei da qualidade Bora, Breno Pegada de vaqueiro, meu irmão Oi Você é pegada de vaqueiro Júlio C10 O rei da qualidade E faz tanto tempo O seu nome Eu não sei se ainda tenho mais lembro Anda em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais um ato que eu vou perdendo O tempo tá morrendo Você faz quanto tempo Eu vou ficar sofrendo Vou arriscar Arriscar o mal que eu ia ganhar E quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser Nunca aí pra sempre Sim, talvez Quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser Nunca aí pra sempre Sim, talvez Matheus Mix Oi Alá, alá, alá Isso é pegada de vaqueiro Isso é jogada Faz tanto tempo Seu nome eu não sei se ainda tenho mais lembro Anda em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais um ato que eu vou perdendo O tempo tá correndo Tempo tá correndo Sei mais quanto tempo Vou ficar sofrendo Vou arriscar Arriscar o mal que eu ia ganhar Quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser Nunca aí pra sempre Sim, talvez Quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser Nunca aí pra sempre Sim, talvez Isso é pegada É pegada de vaqueiro Oi Oi Bora, VT Pegada de vaqueiro O João Gomes está na voz Alguém me fez Desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Júlio CDS Um rei da qualidade Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô todo redondo de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Ou se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pegada de vaqueiro O homem está na voz Imaturidade da sua parte Vem cá desse jeito Com quem te ama de verdade Júlio CDS O rei da qualidade Mas só não esquece Que é quem me dá E depois que o mundo diga E você tá aí Aparentemente bem Ai, eu sei que o que é um dia vai Um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A moça que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Ai, sou eu quem vai julgar Pegada de vaqueiro Isso é João Gomes A vida da sua parte Nada desse jeito Ele ama de verdade Vai pro lado Vai Mas só não esquece Que é quem quiser E depois que o mundo diga O mando tá aqui Aparentemente bem Mas você Um dia vem Desde que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Ai, sou eu quem vai julgar Desde que me bloqueou Um dia vai desbloquear Um dia vai desbloquear Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Ai, sou eu quem vai julgar Meus cumprindo Meu companheiro Júlio C.B.S, o rei da qualidade Júlio C.B.S, o rei da qualidade Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, se ele não viu Bem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, se ele não viu Bem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Pegada de Roque Pegada de Roque Sabe se eu sentir De repente O rei da qualidade Levante Quando olhe Em frente à porta É a você Quase não acreditei Eu te amo, me abraça Não aguentava mais Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Oi Eu continuo Eu continuo Amando você Só você É de amor Compadre Gabriel Compadre Gabriel É o chofé É o chofé É diferente Chama De água Contei Estrelagem Céu Fui ver o mar E o sol Nascer Esperando Por você Tudo o que mais queria Tudo o que mais queria Era de volta Ao seu amor Você voltou Entre amor me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você É de amor Chega de vontade de tomar uma Amare Compadre Gabriel Júlio C10 O rei da qualidade O rei da Bete E meu lugar Caia, não tinha como não me enganar Não tinha como eu não me apaixonar Eu te amo, foi aí estar Sua cama foi a maneira Acreditei no seu bonde e no coração Mal sabia que era só mais um A sua lista de canção Júlio CPS, o rei da qualidade Você me amou, você me rodei Eu caia apaixonado, joga na seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou, você me iludiu Caia apaixonado, joga na seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Fora do da Campos, tô falando de amor Bora, Xavier A linha de belezinha Qualquer um em meu lugar caia Não tinha como não me enganar Não tinha como eu não me apaixonar Eu te amo, foi aí estar Sua cama foi a armadeira Acreditei no seu bonde e no coração Mal sabia que era só mais um A sua lista de canção Você me enganou, você me iludiu Eu caia apaixonado Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou Eu caia apaixonado, joga na seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez E você com mais de dez Pra quem tá apaixonado Ou pra quem quer se apaixonar Bora, Galinho Como pode se gostar de alguém E se tal alguém não se vê Júlio Cidias, o rei da qualidade Um ano nós, gastando uma produção postal Mas ninguém Peço tanto adeus para esquecer Mas só deu pra mim Me lembro E a linda flor Meu jardim será E os melhores beijos serão seus E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode se, 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 amado E tudo acontecer E é tanto, se, 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 se... E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode se, 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 se amado E tudo Chega nele e faz, ó Ponte-se, quero dançar com você Dança com você Puxa baixinho minha boca, no instante, no instante, puxa baixinho, puxa baixinho Se não for pedir demais pra todos vocês, que tamo aqui Se não for pedir demais, nessa partinha da música Eu queria pedir que vocês arrumassem um barco Me pedir só Quero dançar com você Tira lá pra dançar, cara Dança com você Quero dançar com você Baixinho Quero dançar com você Dança com você Quero dançar com você Dança com você Quero dançar Dançar com você Quero dançar Dançar com você Dançar com você Quero dançar Dançar com você Eu amo dançar com você Dançar com você Pegada de baqueiro Júlio C.B.S. O rei da qualidade Oi O padecão Pegada de baqueiro Pegada de baqueiro Pegada de baqueiro Eu fazia muitos planos Eu só queria estar ali Junto ao lado dela Junto ao lado dela Não tinha mais ninguém Eu dizia ainda é cedo 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 E eu dizia ainda é cedo 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 Pegada de baqueiro Pegada de baqueiro Pegada de baqueiro Sempre ao lado dela Sempre ao lado dela Eu não tinha onde Mais egoísta que eu sou Especi de ajudar A ela com ela me ajudou Mesmo que serva Ela também tava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo 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 Oi 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 Cedo 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 Pra ela eu dizia ainda é cedo 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 É mais de sanfoneiro Oi Pegada de baqueiro Sérgio Gomes Cedo 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 Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby, eu não tô na lírica de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra beber o ano certo Vamos para a praia tomar caldo e nitrão Vou te dar carinho ou te pega no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente Que tontos, que looks Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje vira minha vaqueira Me apresenta e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Júlio C10, o rei da qualidade Tempo passou e eu me sinto igual Faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal Que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente Que tontos, que looks Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora E vai expulsando ele logo do coração Faz meu compadre Esse é a pegada de raqueiro Bora minha turma Sintia Alves Bora Carla Bora o bimbo do gado Esse é a pegada dele Mete um bloco nele, dá um fora nele Oi Mago, safoneiro Pegada de raqueiro Júlio C10 O rei da qualidade Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu quero te ver Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu quero te ver E o céu E o céu E o mar Se parecem com você A brilhar E nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso Vou me lambuzar de matão Amor, adoro ver Amor, adoro ver a lua cheia assim na madrugada Pegada de raqueiro Isso é João Nome Mago, safoneiro Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu quero te ver Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu quero te ver E o céu E o mar Se parecem com você A brilhar E nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso Vou me lambuzar de matão Amor, adoro ver Sei lá Amor, você é tão bom Pegada de raqueiro Isso é João Nome Esmaga o safoneiro Meu amigo, meu irmão Baixinho, baixinho, minha bora Baixinho Baixinho, baixinho Só os abubas Só os abubas, vida Se você por acaso gosta de alguém Chegue nessa pessoa Pode dizer, ó O céu E o mar Se parecem com você São as coisas de Deus São as duas coisas Que eu acho mais maravilhosas nesse mundo Olhe pro céu E olhe pro mar E comparem ela Eles com sua amada Que ela merece essa ilogia E o céu E o mar Se parecem com você A brilhar E nos seus olhos Eu vejo estrelas No teu sorriso Vou me lambuzar de matão Amor, adoro ver Amar, você é tão bom Pegada de raqueiro Isso é João Gomes E se você não tiver Ninguém pode dizer isso Você é linda E é o que eu tô dizendo Oi Pegada de raqueiro Isso é João Gomes Júlio C10 O rei da qualidade Júlio C10 O rei da qualidade Isso é uma pegada De raqueiro Carlos Cantor Já faz tempo Que eu tô nessa Esperando o seu namorado Dar uma brecha Aqui que apagou as fotos Vestindo com você E ultimamente Só tá apostando Prazer de ver Linda desse jeito Não merece um vacinão Se ele te deu fora Vou te dar meu coração Casou certinho Você carente Eu doido pra dar carinho Larga dessa pele Eu sou a vingança Que seu ex merece Meu beijo é dois E um pode fazer um teste Facilei sofrer Enquanto você se diverte Larga dessa pele Eu sou a vingança Que seu ex Seu ex é dois Ele é dois E faz ele sofrer Enquanto você se diverte Já faz tempo Que eu tô nessa Esperando o seu namorado Dar uma brecha Saquei que apagou as fotos Nele com você E ultimamente Só tá apostando Prazer de ver Linda desse jeito Não merece um vacinão Se ele te deu fora Vou te dar meu coração Casou certinho Você carente Eu doido pra dar carinho Larga dessa pele Eu sou a vingança Que seu ex Seu ex Ele é um doido E faz ele sofrer Enquanto você se diverte Lá vai Oi Sou a vingança Que seu ex Dois a dois E um Podem fazer o teste Faz ele sofrer Enquanto você se diverte Oh Filipe Bora Filipe Bora galera Do Edsona Rural Pegada De vaqueiro Alô live Isso é Pegada De vaqueiro Olha o Jorginho Eu tava aqui Pensando Imaginando O teu cheiro Beijando A sua boca Pra te deixar louca Sonhei Com teu sorriso Querendo O seu olhar Querendo A sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar Pra você Deixa eu contar Júlio C10 O que eu faço Com você Bebê O que eu faço Com você Bebê E deixa eu falar Pra você Deixa eu contar O que eu faço Com você Bebê O que eu faço Com você Bebê Eu vou jogar Você na minha cama Ter a sua roupa Chamada E meu benzinho E deixa eu contar Puxar No teu cabelo E te fazer Enlouquecer E deixa eu falar Pra você Deixa eu contar Sem a cama morena Faz com você Bebê O que eu faço Com você Bebê Deixa eu falar Pra você Deixa eu contar O que eu faço Com você Bebê O que eu faço Com você Bebê A sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar Pra você Deixa eu contar O que eu faço Com você Bebê O que eu faço Com você Bebê Deixa eu falar Pra você Deixa eu O que eu faço Com você Bebê O que eu faço Com você Bebê Eu vou jogar Você na minha cama Tirar sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixa louca Pegada de vaqueiro Você vai conhecer Quando eu jogar Você na minha cama Tirar sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixa louca Pegada de vaqueiro Você vai conhecer Deixa eu Deixa eu falar Pra você Deixa eu Contar O que eu faço Com você Bebê O que eu faço Com você Bebê Deixa eu Falar Pra você Deixa eu Contar O que eu faço Com você Bebê O que eu faço Com você Zúlio C10, o rei da qualidade Isso é pegada de vacilo É como morrer Isso é João Gomes, é pra tocar no coração Mas ao apaixonar, não basta, não dá pra entender Esse ruído que cresce não para É uma história que se complicou e eu segui Zúlio C10, o rei da qualidade Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Que me corta as costas e não alcança E a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho hoje os olhos do espelho E o telefone na minha mão Sempre é regalharia Pro coração apaixonar É pra tocar no coração Pro tanto que eu te queria O perto nunca mais tava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Além da história Confesso Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você E contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Quantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos do espelho E o telefone na minha mão É pra tocar no coração Meu compadre É pra tocar no coração Júlio C10 O rei da qualidade Diz que eu fico a mudo Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero ser sério A mãe do sucesso O mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar o seu aço Em arte final Agora não tem jeito Se tá no assinado Cada um por si Você põe mais nada Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Se vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como você bem melhor Como você bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como você bem melhor Como você bem melhor Isso é pegada de rock Eu quero você como eu te ensino Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Vem que eu te ensino Como você bem melhor Que eu te ensino Você vai de mal a pior Isso é pegada de rock O rei da qualidade Nos braços de uma morena eu quase morro Um belo dia, ainda me lembro meu cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa escancarado Vestidinho amassado debaixo de um batom Copo de cerveja, uma viola na parede E um arreco convidando a balançar O cantinho da cama, o rádio a meio volume O cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, vou no sapato pisando sapatela Em cima da cadeira aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alforço de caçador Mas que tentação Minha morena me beijando fez a beira Calou a malandinha pela brecha em agateira Fotografando meu cenário de amor De novo, vai Num raio de esteira Com meu sapato pisando sapatela Em cima daquela minha velha cela Ao lado do meu velho alforço de caçador Mas que tentação A minha morena me beijando fez a beira Lua a malandinha pela brecha em agateira Fotografando meu cenário de amor É o mago sanfoneiro meu irmão Todo tempo enquanto o ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de rebô Olha que tô todo tempo enquanto o ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de rebô Quanto o ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de rebô Todo tempo enquanto o ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de rebô Todo tempo enquanto o ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de rebô Todo tempo enquanto o ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de rebô É pouco pra dançar com meu benzinho 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 É pouco pra dançar com meu benzinho